Campanha Reivindicatória 2022. Conheça os principais pontos. Professor, professora, já estamos em mais uma campanha reivindicatória. A cada ano, são novos desafios e a realidade pede novos direitos. A conjuntura nos coloca em situações diversas, mas uma coisa não muda. Sempre iniciamos nossa jornada levantando a bandeira pela manutenção de todos os direitos já conquistados. Defender cada cláusula da nossa convenção, nossa história, é o primeiro passo na luta por mais valorização. Nossa união, nossos direitos. Campanha Reivindicatória 2022. Rumo a mais uma caminhada de conquistas.